Sou Fiorella Mazini, sou professora da UFSCar do campus de Sorocaba. Estou na instituição há quase 10 anos, 9 anos e meio. Sou professora do curso de Engenharia Florestal. Pertenço oficialmente ao Departamento de Ciências Ambientais lá em Sorocaba. A minha área de trabalho, a minha área de pesquisa, na qual eu já me dediquei desde o mestrado, doutorado, pós-doc também, se chama sistemática vegetal, especialmente as faderógamas, que são as plantas com frutos, flores e frutos. A minha área de pesquisa específica é uma família de plantas que se chama mirtace, que é a família das goiabeiras, das jopticabeiras. Ainda nesse contexto da identificação de espécies vegetais, eu sou curadora, que é a pessoa que é responsável pela organização de uma coleção científica, a pessoa que é responsável pela dinâmica interna de uma coleção, como um museu, por exemplo. Qualquer coleção biológica tem um curador. Eu sou curadora da nossa coleção do herbário lá da UFSCar de Sorocaba, né? Que é muito usado não só para dar suporte às disciplinas de graduação e pós-graduação também, mas também para dar suporte às áreas de pesquisa, né? A minha área de pesquisa é especificamente sistemática de mirtace, né? Mirtace, como essa planta que a gente pode ver aqui do lado, ela é uma das famílias da flora brasileira, né? E eu sou especialista mais no gênero eugênia, né? Recentemente nós publicamos um artigo de filogenia sobre o gênero, onde o principal resultado desse trabalho foi a divisão desse gênero, né? Um gênero de plantas, né? Que a gente dividiu. Nós conseguimos dividir através de caracteres de DNA, né? Nós dividimos em seções, porque é um gênero muito, muito grande. Então é interessante para que a gente consiga estudar esse grupo, dividir ele em partes, né? Que isso é o que a gente chama de seções. Eu atuo, como eu já disse, no curso de engenharia florestal e sou responsável pelas disciplinas de morfologia vegetal, sistemática vegetal e dendrologia, né? Então focada sempre na classificação e identificação de espécies. Legenda por Sônia Ruberti